Olá pessoal, tudo bem? Obrigada a vocês que participaram da minha live, né? Gratidão a todos, né? Todo mundo gostou da minha live, Paola fazendo live, tá? Todo dia vai ter live pra vocês. Obrigado aí pelos novos inscritos, né? Que estão aí, se inscreveu aí no meu canal. Gratidão a todos, né? Obrigada mesmo, de coração. Eu estarei fazendo, gente, tá? Minhas lives todos os dias, tá? Tipo, à noite, tá? Quando à noite eu chegar, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar, né? Primeiro eu tenho que ir lá no postinho, né? Fazer algumas coisas, uns check-ups, né? Tô bem, tô ótima, graças a Deus, mas sempre tem que estar no postinho Vendo como tá a saúde, né? Essas coisas Pra ver se tá tudo em ordem, se não tenho nada, né? E é isso aí, né? Que é bom a pessoa se cuidar, né? Ainda mais que breve, breve vou tá trabalhando na área hospitalar, tá? Daqui uns tempos vou tá trabalhando aí na área hospitalar Então é isso, tem que tá se cuidando direto, né? E obrigada a vocês, gente, tá? Muita gente tá me pedindo WhatsApp, tá? Vou deixar na descrição, tá? Aí pra vocês, quem quiser dar uma olhada na descrição Dê lá uma olhada, tá? E agradecendo a todos, tá? Gratidão, vocês que estão aí, né? Sintonizado, agradeço, né? E obrigado pelos novos inscritos, né? Da Paola Apimentada, tá bom? E vou tá trazendo vídeos, gente, todos os dias, né? Porque tem uns que não gostam de uns certos vídeos, né? Normais, né? Mas eu vou tá trazendo assim também, tá? Não tem problema que eu vou tá trazendo Porque não pode também ficar fazendo toda hora a mesma coisa, né? E isso aí enjoa também Ou fazer vídeo lavando louça, tá? Aqueles que for fã realmente, né? Vai gostar E aqueles que não é, né? Vai ficar reclamando Porque não é os vídeos Porque teve uns dias, uns tempos desses aí Que eu fui fazer um vídeo, gente Uma pessoa falou Tchau, não quero mais Eu vou me descrever no canal Só por causa disso, gente Vocês querem toda hora a mesma coisa, tá? Não pode, né? Toda hora a mesma coisa Também não pode Tá bom? Então E obrigada, né? Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva agora, tá? Se você quiser comprar vídeo pelo WhatsApp Pode tá comprando Tem o Olifans, tá? Vá lá no Olifans Que já tem bastante vídeo Fotos novas Vai lá no Privace Pra aqueles que gostam de assinar Olifans, Privace, né? A Paola tem Olifans, Privace Eu vou deixar o link Tô direto Eu deixo o link, gente Tá? Aqui embaixo do vídeo É só vocês dão uma conferida Aqui debaixo do vídeo, tá? Tem o Privace Tem o Olifans Pra quem que não quer comprar pelo WhatsApp E aqueles que querem comprar pelo WhatsApp Vão deixar meu número também, tá bom? De WhatsApp Pra vocês tá comprando, tá? Quem quiser fazer vídeo chamada Quem quiser comprar foto Comprar vídeos, tá? Eu com clientes Eu fazendo comigo mesma sozinha Entendeu? Tem tudo isso E tem o grupo Telegram Quem quiser entrar no grupo Telegram, tá? Hoje tem promoção, gente Tá? No grupo Telegram, tá bom? Hoje é promoção Vá lá no grupo Telegram Lá tem bastante vídeos Fotos, tá? Tem muita coisa boa, tá? Hoje é R$29,99 E vocês entram no Telegram Tá? Só vai sair se vocês quiserem Não tem esse negócio de mês Todo mês tem que pagar Não tem nada disso, tá bom? É só vocês me chamarem no WhatsApp E falar que quer entrar no Telegram, tá? Aí vocês fazem o pagamento Que eu te mando o link, tá bom? Então obrigada a todos, ó Um beijo, tchau Um beijo, tchau